o que é o que é gratidão Oi turminha tudo bem eu voltei vocês estavam com saudades não é verdade eu também estava morrendo de saudades de vocês por isso eu vim hoje aqui para agradecer Opa agradecer é gratidão o nosso que é o que é de hoje é sobre gratidão o que é gratidão você sabe vamos pensar juntos o dicionário nos diz que gratidão é um reconhecimento por um favor ou alguma vantagem recebida você já teve alguma vantagem recebida ou algum favor você já agradeceu sobre isso Nossa acho que eu preciso pensar um pouco sobre isso o que será que a Bíblia nos ensina sobre gratidão vocês sabem alguma história da Bíblia sobre gratidão deixa eu ver a lembrei de uma história vou chamar alguém para me ajudar posso só um minuto Jesus conhecem ele Jesus ele estava indo para Jerusalém isso mesmo quando ele estava passando entre as cidades ele passou no pequeno vilarejo um lugar mais isolado de repente algumas pessoas vieram ao encontro de Jesus as pessoas não se aproximaram muito de Jesus elas ficaram um pouco afastadas vocês perceberam alguma coisa diferente nessas pessoas não parece que elas estão machucadas vamos contar quantas tem uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez pessoas e eles estavam de lado olhando Jesus só que enquanto elas olhavam Jesus uma delas gritou de onde ela estava mestre mestre tenha compaixão de nós porque será que essas pessoas estavam pedindo para Jesus ter compaixão delas vamos pensar porque será que elas estão doentes a Bíblia nos conta lá no livro de Lucas no capítulo 17 a partir do versículo 11 que Jesus encontrou o 10 leprosos e isso essas 10 pessoas aqui elas são 10 eles são 10 leprosos vocês sabem o que a lepra a lepra a lepra é uma doença infecciosa causada por umas bactérias elas causam irritações na pele elas deixam as pele a pele avermelhada deixam com manchas em algumas situações a pele pode chegar a ficar podre. Nossa, coitada dessas pessoas. E elas estavam neste vilarejo sozinhas, porque naquela época elas não podiam estar junto com as outras pessoas que estavam curadas, estavam saudáveis. Enquanto elas estavam sozinhas, elas não apresentavam nenhum problema para as outras pessoas. Mas quando elas viram Jesus, elas sabiam que Jesus podia ajudá-las. Por isso, elas pediram para que o mestre tivesse compaixão delas. O que será que Jesus fez? Vocês conseguem imaginar? Ah, Jesus falou para elas que elas fossem e se apresentassem ao sacerdote. Vocês sabiam que naquela época o sacerdote também exercia um papel como se fosse um fiscal da saúde? Eles que falavam se os doentes, os leprosos, eles já estavam curados ou não. Pois foi o que Jesus falou para eles, então. Vá até o sacerdote e se apresente até eles. Enquanto os leprosos foram caminhando para o encontro do sacerdote, algo muito especial aconteceu. A lepra foi curada e eles estavam limpos. todos os dez homens, eles foram ao encontro do sacerdote. Porém, somente um percebeu que estava curado e decidiu voltar e encontrar com Jesus. Quando Jesus olhou para ele, logo perguntou, vocês não eram dez? Aonde estão os outros nove? Por que que não estão com você? Vocês sabiam, turminha, que esse homem que voltou, ele era um samaritano? Vocês lembram que os samaritanos, eles eram como se fossem um forasteiro? Eles eram de outra cidade. Eles não eram muito bem-vindos lá, próximo de Jerusalém. E Jesus falou que justamente ele foi o que voltou para agradecer. Jesus, então, disse para ele que a fé dele havia o salvado. Esse homem, além de ser curado, ele ainda conheceu o amor que Jesus tinha a oferecê-lo. Aquele homem, quando voltou para agradecer a Jesus, ele tinha com ele um sentimento tão grande de agradecimento. Ele carregou esse sentimento quando ele percebeu que Jesus o havia curado. Ele precisava voltar e reconhecer que Jesus havia dado a cura a ele. Por isso que ele ficou grato. Gratidão é o ato de agradecer. Quando nós agradecemos, nós somos mais felizes. Este homem, quando voltou e agradeceu a Jesus, além de ser curado, ele ainda recebeu a salvação. Porque quando nós somos gratos a Deus, Deus nos presenteia com muitas outras coisas. Quando nós somos gratos, nós somos humildes. Nós podemos exercer o amor de Deus. Nós amamos as pessoas. Vamos pensar em coisas que podem acontecer ao nosso redor, que não podem nos deixar gratos. Você passou de ano, se esforçou. Você pode ficar grato por isso. A sua mãe fez aquela comida que você tanto gosta. Você pode ficar grata por isso. Mas também nós podemos ser gratos a Deus pelas árvores, pelos pássaros, por tudo tão lindo da natureza que Deus preparou para nós. Até mesmo quando as coisas não estão tão legais, nós devemos agradecer a Deus, porque nós temos a certeza que Deus está cuidando de nós. Assim como aquele leproso fez. Ele voltou e agradeceu a Jesus pelo que ele recebeu. Vocês sabiam que no livro de Salmos, capítulo 136, no versículo 1, nós temos um versículo lindo que diz que nós devemos dar graças a Deus, ao Senhor, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Lá em Salmos, já nos ensinavam a agradecer a Deus. Jesus, através dessa história com o leproso, nos ensinou a agradecer também. E esse é o sentimento da gratidão, quando nós temos algo que fica aqui dentro de nós e nós carregamos e nós agradecemos por tudo que nós temos. Aí onde você está, vamos agradecer? Vamos agradecer a Deus por tudo que nós temos? Vamos agradecer porque nós estamos aqui hoje. Ele nos deu este privilégio. Feche os seus olhos. Vamos conversar com Deus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por este dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, porque hoje nós aprendemos na nossa história sobre gratidão. Nós devemos agradecer ao Senhor por tudo. Nós também devemos agradecer, Senhor, aos nossos pais, aos nossos amigos. Nós devemos ser gratos. Obrigado, Senhor, porque Jesus nos ensinou isso através dessa história com o leproso. Quando ele voltou para agradecer a Jesus. Agradecemos demais por este dia. Obrigado, Senhor, por esta história. Obrigado por todos que estão aqui conosco assistindo. Nós somos gratos no nome de Jesus. Amém. É isso, turminha. Não se esqueçam. Dêem graças a Deus, ao Senhor, porque Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. É hora da atividade. Oi, turminha. Tudo bom? Na nossa atividade de hoje, a gente vai fazer o pote da gratidão. Funciona assim. A gente vai pegar um pote que a gente tem em casa. Esse aqui que eu tenho era de palmito. Pode ser um pote de azeitona. Pode ser até um pote de plástico. Não precisa ser de vidro. Pode ser uma caixinha, se você estiver aí. Mas tem que ser assim, grandinho, tá? Porque tem que caber os papeizinhos dentro. Além do pote, a gente vai precisar de alguns papéis coloridos. Para a gente enfeitar esse pote. E aí você pode usar a sua imaginação. Se você quiser usar tinta. Se você quiser usar papel com giz de cera. Se você quiser usar aquelas colas com glitter. Pode inventar aí. E fazer do jeito que você achar mais legal. Combinado? A gente também vai precisar de tesoura sem ponta. Fita adesiva. Uma lapiseira ou lápis. Régua. Cola bastão. Canetinhas. E papéis quadrados. Eu só tinha esses branquinhos assim. Mas você pode usar da cor que você quiser e tiver na sua casa. Então vamos começar? A primeira coisa que eu vou fazer é medir aqui mais ou menos o tamanho dessa parte reta aqui do meu pote. Porque eu vou fazer como se fosse uma embalagem, sabe? De refrigerante. Que dá a volta todinha nele. Então eu vou medir aqui para saber mais ou menos quantos centímetros eu vou precisar. Ó, já vi aqui que eu vou precisar de mais ou menos oito centímetros. É com essa medida que eu vou pegar o papel que eu quero que seja o fundo e recortar. Então ó, eu vou pegar a parte mais longa do papel e vou marcar aqueles oito centímetros. Mede o seu pote aí, hein? Porque às vezes o seu pote tem outro tamanho e não é igual o meu. Oito centímetros aqui direitinho. Vou passar uma linha para eu poder seguir na hora de recortar. Estou aqui, juntou aí, beleza? Não vai dar para ver no vídeo, mas eu tenho minha linha aqui feita. E aí a gente vai recortar. Bom, com a nossa folha já recortada, que vai ser o que vai passar aqui em volta, eu quero fazer no meu pote da gratidão como se fosse uma embalagem, sabe? De refrigerante que tem o nome escrito aqui na frente. E eu quero escrever gratidão. Mas eu acho que se eu escrever nessa cor que eu escolhi, não vai ficar muito legal. Então ó, eu separei uma folha verde para fazer isso. Vou recortar um quadrado nela. Assim, para ser como se fosse o logotipo aqui, para colocar como se fosse o nome. Não vou recortar com muita regra, tá? Vou recortar do tamanho que eu achar legal. Lembrando que você pode escolher o jeito que você quiser para fazer, tá? Lembra aí, pensa no que você tem em casa, escolhe e enfeita como você achar mais bonito. Muito bem. Então temos aqui, ó, o nosso quadrado. Retângulo, na verdade. Vou colar ele nessa posição aqui que ele está. Vou pegar minha cola bastão e colar aqui na frente. E aí eu vou pegar minha canetinha E vou escrever gratidão. Se você não souber escrever, pede para alguém que saiba escrever fazer para você, tá bom? Muito bem. Tá escrito. Agora a gente vai colar em volta do nosso pote, certo? A primeira parte aqui, o primeiro grude, a gente vai fazer com fita adesiva. Então eu vou pegar a fita, um pedacinho, e vou colar aqui. Vou colar aqui na pontinha, ó. Virar de lado. Vou posicionar mais ou menos onde eu quero que ele fique e prendo. Então aquele lado está preso, certo? A gente vai dando a voltinha, 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 até se encontrar de novo aqui atrás. E aí esse pedaço aqui a gente vai colar com a cola bastão. Olha aí que legal. O nosso pote da gratidão. Se você quiser, se você gostar, pode enfeitar a tampa, pode colocar alguma coisa aqui em cima. Dá para fazer de um montão de jeito. Mas aí você me pergunta... Tia Babi, como funciona esse pote da gratidão? Funciona assim, ó. Você vai deixar esse pote em algum lugar aí da sua casa. À vista, tá? Ele precisa estar em algum lugar que todo mundo veja. E aí, todos os dias, você vai escrever num papel quadrado desses, que você tiver na sua casa, um motivo de gratidão. Pode ser alguma coisa que aconteceu no seu dia e você se sentiu grato. Pode ser alguma coisa que você ama em Deus. Pode ser, enfim, o que for que tiver te feito sentir gratidão. E aí você pode escrever. Então você pode pegar suas canetas, canetinhas e escrever o motivo da sua gratidão. Vou escrever aqui. Jesus me ama. Então eu sou grata porque Jesus me ama. E aí você vai fazendo isso todos os dias. Você anota o motivo da sua gratidão. Dobra. E coloca no seu pote. No dia seguinte... Deixa eu pensar. Vou colocar aqui... A comida... Estava... Estava... Uma... Uma... Opa, errei. Uma... Agora sim. Delícia. Então, ó... A comida que eu comi estava uma delícia. E eu fiquei grata por isso. Eu senti gratidão. A gente vai fazendo isso todos os dias. Todos os dias você coloca seu motivo de gratidão num papelzinho. Se você não souber escrever, pode ou pedir pra alguém que saiba escrever. Ou desenhar o seu motivo de gratidão. Pode ser também. E aí, todo domingo. Todos os domingos, hein? Depois da nossa aula, você vai pegar junto com as pessoas que moram aí na sua casa e vão abrir esse pote de gratidão e vão ler todos os motivos de gratidão da semana. Pra gente ver o tanto que Deus tem cuidado da gente. Das coisas grandes e das coisas pequenas. E ó, não é só pra você colocar os motivos de gratidão aqui dentro não, hein? Combina com todo mundo aí da sua família. E aí, todo mundo pode encher esse pote com motivos de gratidão. Combinado? Então, ó... Esse aqui é o meu pote da gratidão. E eu quero ver como ficou o de vocês, hein? Não esquece de tirar foto e marcar lá no Instagram da turminha da casa. Combinado? Até semana que vem, turminha. Tchau, tchau. Vamos cantar. Oi, turminha. Sou eu de novo. E hoje nós vamos aprender a segunda parte da música da semana passada. Gratidão por todo o amor que Jesus demonstrou e em nosso coração Não cabe a alegria por sermos juntos filhos de Deus Com o melhor amigo Jesus E a cada dia aumenta a nossa gratidão O louvor é tudo que a gente faz pra exaltar o nosso pai de amor Que nos deu a alegria de sermos feitos filhos de Deus Com o melhor amigo Jesus E a cada dia aumenta mais nosso louvor Filhos de Deus Com o melhor amigo Jesus E a cada dia aumenta mais nosso louvor E a cada dia aumenta mais E a cada dia aumenta mais E a cada dia aumenta a nossa gratidão Na descrição desse vídeo você encontra o link para o download das atividades da semana Ou você pode entrar no nosso site acasadarrocha.com.br E é só imprimir e se divertir Até mais, turminha! Até mais, turminha!